O projeto do cadastro simplificado vai ser alargado a todo o país. A plataforma Balcão Único do Prédio começou como um projeto piloto em 2017, em apenas um ano, permitiu que se ficasse a conhecer mais de 50% da área dos primeiros 10 municípios. Agora pretende-se alargar o Balcão Único do Prédio ao resto do país. Em Portugal, 91% da propriedade rústica é privada. Nas grandes áreas desconhece quem são os proprietários, a localização e os limites exatos dos terrenos. É convidada do Bom Dia de Portugal, Ana Bela Pedroso, Secretária de Estado da Justiça. Olá, muito bom dia. Como é que funciona esta plataforma que agora vai ser alargada a todo o país? Com agora o retorno à nossa normalidade, estamos a permitir fazer aquilo que iniciámos, como disse bem, em 2017. Todos os proprietários que têm terrenos têm a sua propriedade rústica, mas que não está registada. E muitas vezes até nem sabem onde ela se localiza. Temos agora a propriedade de poder fazer isso de uma forma muito simples. Basta ir à Câmara Municipal da sua zona, dizer qual é a sua ideia, qual é o perímetro, digamos assim, da sua propriedade. E a partir daí é feito, digamos, um processo que vai permitir até enviar toda a informação para a conservatória do registro predial. E a partir desse momento toda a documentação será apontada e o proprietário será notificado. Como é que se faz prova dessa propriedade? É muito... Hoje trabalhamos muito com os sistemas de informação que a própria administração pública já tem. Aliás, essa talvez seja o grande aspecto fundamental que nós temos. Juntando tudo o que é informação das matrizes prediais, juntando informação do registro predial, juntando inclusive cartas cadastrais, nós conseguimos saber exatamente, ou mais ou menos aproximadamente, onde fica a propriedade. E a partir desse momento o proprietário pode dizer, de facto confirmo que este é o perímetro da minha propriedade. A partir desse momento nós trabalhamos em termos dessas fontes de informação para confirmar, de acordo com o número de matrizes, de acordo com os hectares que estão apontados, aquilo que é a propriedade da pessoa. Para ficar claro, estamos a falar aqui de propriedade só de terrenos. Só de terrenos. Estamos a falar da propriedade rústica. Nós, a Norte do Terro, não temos conhecimento dessa propriedade. Não sabemos muitas vezes quem é o proprietário e onde é que ela se localiza. E aquilo que este projeto nos vai permitir agora é saber exatamente onde está essa propriedade, quem é esse proprietário e como é que nós vamos poder, inclusivamente, usar melhor a propriedade que temos ao nosso desporto. Assim, à primeira vista, salta logo a importância desta plataforma para a prevenção dos incêndios, nomeadamente até a limpeza dos terrenos, foi criada em 2017, logo a propósito dos incêndios de Pedrógão. Permitirá agora que haja essa identificação e a responsabilização também dos proprietários. E, sobretudo, que cada um saiba qual é a sua propriedade. Disse há pouco que a propriedade privada é 91%, mas a questão fundamental que nós temos é, muitas vezes, os próprios proprietários ou herdeiros não saberem onde é que ela está. Por outro lado, a prevenção de incêndios, a reorganização do território, dar-lhe valor económico até à sua própria propriedade, é isso que nós pretendemos com este cadastro simplificado que agora vai avançar e que o cidadão pode fazer de duas formas. Se está no território, se está no município, pode fazer localmente, mas também pode estar em Portugal, como pode estar no estrangeiro, e através da própria plataforma tecnológica BUPI, vai lá e diz esta é a minha propriedade e, a partir daqui, lança o próprio processo online. Portanto, na prática, é um modelo inclusivo, de proximidade, mas também quem está distante também está perto da sua propriedade. E a retomada agora depois da pandemia. E a retomada agora depois deste processo passamos. Obrigada por ter vindo ao Banho de Portugal. Então, aqui a Secretaria de Estado da Justiça a dar conta do alargamento deste plano do cadastro simplificado. Então, aqui a Secretaria de Estado da Justiça